Que porra é essa? Olá Rogério, tudo bem? Oi Marcelo. Tudo bem? Oi, eu sou o Goku. Ih, eu tô sempre dopado. Subi no pé de pera pra arrancar uma coiaba. A pera tava pôde e eu desci com a pera. O trem anda no ar, o avião anda na galinha. A vaca bota ovo e tu tira leite na linha. Ih, as pessoas achavam que essa música tinha alguma coisa a ver com a pera. E não é, muito pelo contrário. De onde surgiu seu interesse por... Punga. Não, não, não. Eu não. Não, 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 não. Não, não, não era... Não passa por aí. 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 Panha. Pange. 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 Trabalho. Palho. 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 Que coisa maluca. Agora morrerei. Você deve ter se filmado pelado muitas vezes Não Entendi Sim E você se inspirou em alguém pra fazer esses vídeos Ou foi tudo fruto de sua desventura com o filme? Não Entendi É uma desgraça pior Não é possível É possível Não é possível De fato Ou seja, você deve ter se filmado pelado muitas vezes Sim Você acha que você vai viver muito? Então, eu achava que não Ou seja, você deve ter se filmado pelado muitas vezes Não Quando era mais novo assim Numa boa, isso não é trabalho Não, é uma brincadeira, né? É lógico É uma festa Ou seja, você deve ter se filmado pelado muitas vezes Sim Você fica lá, aí vem o seu chefe com desenho escrito Não, aliás, quantos anos você tem? Quanto mil Certo Você deve ter se filmado pelado muitas vezes Sim Mas isso é ilegal? É, então Acho que eu sou um criminoso Então Pensando bem, isso é legal É bem legal É Você se sente um Papai Noel no shopping? Eu me sinto tipo o coelhinho da páscoa Certo Você deve ter se filmado pelado muitas vezes Não Entendi Mas isso é ilegal? Você tem muitos amigos? Não Ou seja, você deve ter se filmado pelado muitas vezes Sim O que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide quando você bater as botas? Falco Não Não